Então, isso é uma gratificação muito grande, uma satisfação para o nosso município, porque ele ganha em Caxias, que conseguiu avançar e melhorar os nossos índices e conquistar a gratificação do seu município. E dentro do seu município, o batuque de dentro, ele é de subimportância porque ele vem provocando o jornalismo dos jovens, fazendo com que eles possam se empoderar e pense em autocuidado e também ser um institucionador e transformar a sociedade, a comunidade no meio intervisível. Aqui quero agradecer a presença das adolescentes do Luca, que fazem parte do nosso Luca, que estão aqui presentes. E enquanto o secretário da Justiça Social, também quero agradecer a presença dos representantes dos Centros da Juventude, que estão aqui também presentes, e do Centro Comunitário e das Amigas, que também são os projetos que trabalham com grande número de jovens, que vocês possam aproveitar bastante este dia e possam ser multiplicadores desse evento. Muito obrigada.